MÚSICA MÚSICA Fala galera, apaixonados por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis. Car. Rapaziada, olha quem está aqui do meu lado, inscrito do canal. Fala de onde você veio. Eu venho de Fortaleza, vim de estar aqui a loja Auto Miniaturas. É rapaziada, veio lá de Fortaleza, inscrito do canal, falei ó, vou estar lá filmando e falou, vou lá na loja. E a gente vai filmar aqui a loja para vocês, mostrar uma geral. Ele veio, está de olho nos Porsche aqui, né? O maior colecionador de Porsche de Fortaleza. É, olha, o maior colecionador de Porsche de Fortaleza, ainda é fraco não. E ele veio aqui na loja e a gente vai dar uma geral aqui, mostrar as miniaturas que tem para vocês. Acompanha aí. Rapaziada, estamos aqui na loja Automotivo. Ela está aqui no Shopping Serra Azul. Muito legal, aqui na rodovia Bandeirantes. Então vamos estar mostrando essa loja para vocês. A gente já filmou uma vez, vamos ver as novidades que tem aqui e mostrar para vocês. Olha só, já estou vendo uma coleção de ônibus aqui sensacional, olha isso rapaziada. Escala 1 por 72, olha isso. Aqui são escalas 1 por 32. Aqui já é 1 por 24. Aqui estão os preços galera, olha que legal. Escala 1 por 64, Hot Wheels. Rapaziada, tem muita coisa bacana, mas eu quero mostrar para vocês escalão por 18, olha isso aqui gente. Sensacional. Aqui estão os preços, olha. Está barata essa aqui, hein. Ferrarona, olha. Escala 1 por 18, rapaziada, a coisa mais linda. Olha a escala 1 por 43 aqui. Civicão. Olha os Porsche. Olha essa Mercedes rapaziada. Ali é a dona Cindy. E olha só rapaziada. O capacete do Ayrton Senna, sensacional, olha isso aqui. O preço está baratinho. Adquiriram o capacete do Ayrton. Escala 1 por 18. Aconteceram o capacete do Ayrton. Olha o capacete do Ayrton. Agora olha essas aqui. 1 por 43, rapaziada. Tá saindo por R$154,90, R$155,00, acho que é esse que eu vi o valor Aqui, R$154,90 Legal hein rapaziada Continuando com a ala da escala 1x18 Olha só que legal Corolla Golf Olha esse Golf Se não me engano é o 7.5 ou é o 8 Sensacional Olha o SP2 aqui em escala tamanho 1x18 Os golzão Esse aqui a gente já filmou da outra vez Agora olha a novidade que tem aqui Olha esse Escort Que coisa mais linda 1x1500 Olha Escortão bate no coração hein rapaziada O SP2 Santana 1x18 Brasília Escala 1x24 Olha esse Fusca 1x18 galera Esse aqui é o Mexicano Esse aqui é o Mexicano Muito topo Aqui é o Ben Aqui é o Jada Temática né, de filmes Olha só que legal Do Batman Aqui mais escala com o 18 Show de bola Aqui tem mais uma parte Escala para o 32 Ah tá, legal Muita coisa bacana Rapaziada As BMW Forte aqui Para quem gosta Gosta de escala 1x18 Tem muita coisa As escalas 1x43 Ferrari Está faltando alguma Ferrari Na sua coleção Tem aqui As escalas 1x43 Muita coisa rapaziada Olha Essas BMW Que lindas Essas daqui Estão 150 Escalam por 43 Essa é 1x18 Essas BMW São bonitas 1x18 Essa aqui escala 1x24 Essa aqui escala 1x24 Aqui ela vem 1x18 Leonor Quem não lembra Leonor E tem escala menor E tem escala menor também 1x43 250 E tem escala menor também 1x43 As motos As motos Escalam por 18 Rapaziada Tem muita coisa legal Essa loja Essa loja aqui Tem umas variedades Top de miniaturas Escalam por 18 Então não se fala Muito legal Estou dando uma geral Aqui Vou mostrar mais Para vocês Olha só Essas aqui da Buraco Galera que gosta De miniatura da Buraco Escalam por 24 Tenjada também Mais um Buraco 250 Essas daqui Rapaziada Os Ferraris Escalam por 24 370 Esse caminhão Essa está com cara De 1x32 Ou pode ser um pouquinho Menor Do 1x38 Ou até 1x43 Se bobear É 1x43 Como não está Demarcado aqui Eu não consigo Identificar a escala Mas está com cara De 1x43 Galera Calma 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 Aqui é a parte de fora, galera, da loja Olha que bacana A rapaziada que curte aí, mostrando a entrada da loja para vocês Só vem para cá, galera, já aproveita o passeio, vem curtir a loja que é muito legal Vou mostrar mais uma ala para vocês aí e a gente encerra o vídeo Está muito legal, olha isso Isso aqui custa R$3.590 Para colocar na parede da casa, hein? Tocs 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 Olha só que bacana galera, escala por 18, olha o tamanho disso, 1x24, e aqui a escala que a maioria curte, escala por 43, que nós gostamos, olha só o que tem aqui. Aqui de controle remoto, acho que deve ser 1x12, 1x14, aviões para quem curte galera, aí ó, olha o GTR 1x18, as Lambo, Lamborghini que top, Camaro, Chaveiro do Camaro, tem tudo aqui galera, uma BMzona, 850 CSI, muito legal. É isso aí rapaziada, vou encerrando por aqui, vocês viram que tem muita coisa legal na loja, tem os preços aí, tem o site, procura aí, tem o Instagram deles, onde mostra todos os modelos da loja, legal pra caramba. A gente vai ver se a gente consegue deixar abaixo o vídeo na descrição, mas é só pesquisar no Google galera, o que vocês acham aqui, muito top essa loja, eu vou ver se consigo deixar abaixo aí a descrição, o site, enfim, o Instagram deles, mas procura no Google vocês acham, top demais, fica aqui, na Bandeirantes aqui no Shopping Serra Azul. Abraço galera, ficou com Deus e até o próximo vídeo, tchau tchau, fui! E aí